Talvez você já está mais do que cansado em saber que o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, trocou a empresa Facebook para Meta. Bem, a empresa chamava Facebook e ele trocou para Meta. Diz alguns artigos que ele criou esse nome Meta quando ele estava estudando o pensamento grego antigo. Já que ele estava estudando o pensamento grego antigo, também eu vou voltar a um pensamento grego antigo do filósofo Platão. Mas o que Platão tem a ver com o Metaverso? Calma aí, eu vou falar. Mas antes disso, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Na Grécia Antiga teve um filósofo, Platão, que ele elaborou a alegoria da caverna ou o mito da caverna, que Platão dizia que existiam homens presos na caverna. Dessa caverna, bora pregar três coisas aqui. A caverna, o saí e o sol. A caverna, eu vou fazer uma analogia com uma ideia que já existe hoje, que é ideologia. A caverna vai representar um conjunto da ideologia. E a ideologia é um conjunto de outras partes, ou seja, da religião, economia, política e culturas sociais. Isso é você estar emergindo dentro da caverna. Você está sendo influenciado por tudo aí. Conjunto de ideias religiosas, econômicas, políticas e sociais. O saí, saí é quando você passa a ter conhecimento de uma dessas linhas, ou você passa a ter o entendimento de todas essas linhas, seja o conhecimento da religião, da política e da sociedade em si. Então, isso é começar a sair da caverna. A caverna seria a ideologia. Quando você começa a pensar sobre isso, você começa a sair. Para Platão, o filósofo é a pessoa capaz de sair um pouco da caverna, de pegar e fazer isso aqui e olhar um pouco para fora da caverna. O sol na caverna é ver outra realidade. Uma realidade que está para além da ideologia. Mas, esta nova realidade, ela pode ser absorvida pela ideologia. Ou, esta nova realidade pode se transformar em uma ideologia. Bem, dentro da metafísica, existe o ente e existe o ser. Alguns estudos modernos da metafísica vai dizer que a metafísica, a palavra metafísica, é a capacidade de você estudar a totalidade das coisas, o ser das coisas, aquilo que faz a unidade das coisas. Então, de forma metafísica, a gente poderia estudar a ideologia. De forma ontológica, que é uma parte também da metafísica, ontologia, é você estudar os conjuntos ou as pequenas partes que formam a ideologia. Então, a distinção de metafísica e ontologia está nessa perspectiva aí. Na caverna, o sol é você ver outra realidade. E essa outra realidade, que ainda você não via, ela pode ser absorvida dentro da ideologia. E essa outra realidade, agora que eu vou entrar, é o metaverso. Sim, o metaverso é a outra realidade que está aparecendo. O metaverso é a possibilidade de uma nova realidade que está para além do mundo material. Meta é uma palavra de origem grega, que quer dizer aquilo que está além. No estudo da filosofia, existe a disciplina que eu estava falando com você aí, que é a metafísica. É uma disciplina que estuda aquelas coisas que estão para além do mundo físico ou material. O metaverso é o nosso novo mundo, totalmente digital. Será que é a realização da teoria das ideias platônicas? Ou será que é a materialização da alegoria da caverna platônica? Na alegoria da caverna, diz que pessoas estão presas em uma caverna, desde a sua infância, assistindo a imagens passadas na parede da caverna. Olha, no óculos 3D você vai ver imagens passadas dentro do óculos. Olha para você ver. Esse mundo virtual, que podemos entrar e viver nele, através de um óculos 3D, é a possibilidade de ver outra realidade. Mas, como é comum esse metaverso vai ser absorvido pela ideologia, ou ele vai se transformar na própria ideologia. Mas, como um estudante de filosofia, eu tenho o dever de perguntar aqui, qual o fim último do metaverso? Esta aqui é uma pequena explanação dessa teoria que está chegando para nós hoje aí. O metaverso, o mundo das possibilidades virtuais, digitais, ou será a caverna digital dos tempos modernos. Vamos saber isso no futuro. Tchau, tchau e bons estudos de filosofia. Fui! Fui!